Pois é, meu povo, Ienas, o novo FPS grátis da SEGA já tá disponível pra gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá a estrutura do jogo e também vou fazer uma partida pra vocês poderem entender do que que o jogo se trata, tá bom? Nesse momento ele tá em beta fechado só pra quem joga no PC, beleza? Através da Steam, porém ele também vai chegar nos consoles. E se eu não me engano também vai chegar pra galera que tá jogando na antiga geração, no caso Xbox One e Playstation 4, fechou? Vamos clicar aqui pra poder continuar. Mano, vocês vão ver o quão bacana esse jogo tá do ponto de vista de estrutura, tá ligado? Ele é um jogo que me parece já tá bastante pronto. Eu acho que inclusive esse daqui vai ser um dos últimos testes dele. Ele já tinha entrado em alguns testes antes, eu cheguei até a jogar, não curti. Sinceramente eu não gostei, a minha experiência foi muito ruim quando eu joguei porque tava com um desempenho bem zoado e tal, um jogo muito escuro. Mas eu joguei uma partidinha aqui pra poder testar e percebi que o jogo tá melhor. Essa primeira aba aqui é eles basicamente falando sobre esse personagenzinho aqui que tá com a fantasia do Sonic, daqui a pouco a gente fala sobre ele. E vamos apertar qualquer tecla pra poder seguir. Essa daqui é a Comandante Wright, é basicamente uma das personagens que tem aqui no jogo. Nessa parte aqui de cima a gente tem acesso às moedas que a gente pode utilizar pra poder comprar novas hienas e também conteúdo cosmético. Essa daqui eu não cheguei a examinar muito profundamente, mas eu acho que também é uma moeda um pouquinho mais escassa que provavelmente vai ser vendida no jogo, né? Que tá disponível aqui pra gente, tem meu nível. Nessa parte da esquerda a gente tem os desafios, tem notícias e também tem os modos de jogo, meu povo. Basicamente esses dois aqui são o mesmo modo de jogo, porém a diferença é que esse daqui só tem o seu time contra a inteligência artificial que tá no mapa. Já nesse outro modo aqui você também vai ter que tretar contra outros três times, ou seja, vai ser 12 jogadores no total dentro da partida, além da inteligência artificial, que fica ali basicamente guardando os cofres, né? Aí também tem o stand de tiro e o tutorial. Eu recomendo você fazer o tutorial, viu? Porque esse jogo tem umas mecânicas bem diferentes com relação a outros jogos que a gente costuma jogar. Na aba de coleção é onde a gente vai ver os personagens, né? Justamente as hienas. Cada um desses daqui é uma hiena do bando dentro do universo do jogo. Aí você vai ter a prima, né? Pra você dormir na casa das primas. Vai ter o Hiroki, vai ter também o Digits, vai ter a Galáxia também logo depois dele, a ruivinha da galera. Vai ter a Commander Right, que é aquela que tava no menu principal que vocês viram. O The Pro também vai estar disponível. A El Silbon vai estar disponível também. Tem o Mosey, que se eu não me engano acho que o Mosey que é o que chegou agora. E ele foi o primeiro hiena de todos, tá ligado? Tipo, como se fosse o fundador do negócio. E também tem Doc Hotfix. E cada um desses personagens, ele vai ter uma arma. A candidata mais qualificada pra equipe. Sim, o jogo tá dublado em português. Isso é muito louco, achei muito da hora. Não esperava isso. Geralmente não é o tipo de coisa que a gente espera de um FPS grátis, né? A gente espera isso daí geralmente de um jogo pago, tal, né? De um jogo com modo história, mas aqui também o personagem tá dublado. Aí aqui nessa parte do lado fala um pouquinho sobre a personagem. Também fala um pouquinho sobre a arma primária dela. E também sobre a habilidade. Cada um dos personagens vai ter uma habilidade especial, uma habilidade exclusiva. Nessa partezinha aqui é a questão de itens cosméticos, né? Pra você poder equipar skin na sua personagem, emotes também. Mas eu não vou entrar muito profundamente nisso. E na parte do arsenal a gente tem acesso à nossa arma primária, secundária e também aos privilégios. Que seriam passivas que o nosso personagem tem aqui dentro do jogo. Com relação à arma primária a gente tem acesso às estatísticas dela, né? Essa daqui é um rifle de assalto de rajada. Muito bom, bem gostosinho de jogar. Muito da hora de você estar utilizando. Aí você também tem acesso a configurar aqui as partes visuais do seu determinado item ali que você tá utilizando, né? Pode colocar pingente, trocar skin, enfim. Uma parada bem legal que obviamente os caras tão fazendo já pra poder dar aquela monetizada legal. As pistolas, né? As armas secundárias a gente pode tá trocando de acordo com aquilo que a gente quiser. Nesse daqui inclusive é a primeira vez que eu tô entrando aqui nessa aba pra falar real pra vocês. Deixa eu ver aqui, desbloqueou. Eu acho que a gente desbloqueia naturalmente, eu não tenho certeza, né? Mas aparentemente já tão desbloqueadas aqui. Já vou equipar essa que tem silenciador. E também a gente tem os privilégios, né? Que basicamente cada personagem vão ter dois privilégios. Isso daqui é passiva, viu? São passivas, você não precisa fazer nada pra poder ativar elas. Elas já tão ativadas ali, você só precisa literalmente executar a ação que tá sendo descrita aqui. Mas não é como se fosse uma habilidade que você clica num determinado botão pra você ter esse benefício aqui, tá ligado? Passando aqui pro lado também tem a aba estoque. Mas sinceramente eu não consigo explicar pra vocês com todas as letras como é que funciona isso. Eu sei que tem vários itens de colecionador. Talvez são itens que a gente acaba pegando nas partidas, né? Sei lá, algum item que a gente encontra e tudo mais. E aí nesse menuzinho... Olha que legal, um monte de coisinha antiga, né? Mó bacana isso daqui, velho. De verdade, meu. Apesar de ser... É um negócio... É um jogo bem retrofuturista, né? Isso daqui. E aí você pode, sei lá, eu quero pegar esse álbum de figurinha da Copa do México de 86. E aí eu posso vender ele. Ou então eu posso adicionar a minha coleção. No caso, pra eu poder ganhar reputação. Não sei muito bem como é que funciona isso daqui, mas pô, legal. Tá aí uma coisinha diferente, né? Aí tem a aba dos desafios, que aqui no caso vai ter literalmente todos os desafios aqui. Missõezinhas pra gente poder fazer. Também tem desafios diários. E também tem desafios de maestrias de acordo com aquele personagem ali que a gente estiver utilizando, né? Por exemplo, esse daqui é pra você poder fazer com o Galáxias. Esse daqui é pra você fazer com a Prima. E mano, agora eu vou procurar uma partida só que vai ser contra bots, viu? Porque desse jeito vai ser mais fácil de eu explicar e de eu mostrar como é que as coisas funcionam, tá bom? Aí galera, encontramos a partida. E antes de tudo, a gente precisa escolher qual personagem que a gente vai estar utilizando durante aquela determinada partida, né mano? No caso, eu vou ser o terceiro a escolher. Aqui o sistema de como você escolhe funciona igualzinho é no Apex Legends, por exemplo, né? Cada um escolhe. É o trio aqui. Você pode também dar uma olhada nos stats aqui daquele determinado personagem, nas coisas dele aqui no armeiro que você vai utilizar. E vamos com a Comandante mesmo, que é uma personagem que eu já usei. Vai ser um pontapé na bunda coletiva deles. Cara, tá muito maneiro, velho. Essa coisinha, mano. Essa dublagem. Aí também a gente tem acesso aos nossos desafios e também a personalização, se a gente quiser mudar a skin do personagem ou então da arma primária, secundária, enfim. A gente tem uma liberdade pra poder fazer isso. Eu acho muito legal, mano, que esse jogo é um jogo retrofuturista. Então a gente vai ver muita coisa aqui dos anos 80 também, igual a gente viu lá nas coleções e tal. A gente vai ver muita coisa, tipo, com uma vibe anos 80. E também o jeito da gente entrar no mapa é muito interessante, de verdade mesmo. No caso, cada mapa é uma nave espacial diferente. Pra essa beta fechada só tá disponível esse mapa aqui. Só essa navezinha aí, sincera. Mas depois no lançamento do jogo vão ter outras. Eu sinceramente acho que vai ser um desafio pra eles conseguir diferenciar as coisas, né? Mas ó que louco, mano, o jeito que a gente chega. Ó que da hora, velho. E não, e todo mundo de boa, né? Como se desse pra respirar tranquilo. Só o Sonic que tá um pouquinho mais de boa ali, né? O Sonic, né? Mas enfim, eles vão se aproximando. E cada um dos times tem um nome. No caso desse daqui, o nosso é o time fantasma. O time ghost. Olha que legal, mano. Isso daqui a gente não tá caindo, tá? Não tô controlando via paraquedas ou algo assim do tipo. Vamos lá, chegamos no mapa. Essas áreas amarelas é onde interessa pra nós, mano. É literalmente onde tem os tesouros. Porém, primeiro de tudo, a gente nasceu aqui, ó. Que é onde vai ter as nossas coisinhas que a gente vai estar utilizando, tá ligado? Aqui vai ter literalmente os equipamentos aqui, os dispositivos que a gente precisa pra poder estar enfrentando os inimigos. E aí vai ter inteligência artificial pra poder justamente impedir a gente de pegar as coisas. Isso daqui é pra poder recuperar o escudo. E aqui a gente vai ter vários tipos de itens diferenciados. Isso daqui é uma moedinha, né? Aqui no jogo. E basicamente, mano, o conceito do jogo, o objetivo principal do jogo, é a gente ser o time, finalizar a partida com mais dinheiro e conseguir sair da nave. É literalmente isso. Eu não sei quem chegou a acompanhar a beta fechada do The Finals. Olha aí, ó. A gente vem aqui, abre, já vai pegando as coisinhas, ó. Alguém ativou a gravidade zero aqui, inclusive. Cara, eu vou pegar, eu não sei, mano. Isso daqui é basicamente um negocinho pra gente poder jogar, né? É como se fosse uma granadinha e tal. Um negócio assim. Aí aqui, ó, gravidade zero. A gente joga, se você aperta espaço, ele dá um boostzinho, né? De acordo com o combustível que tem ali. Aí quando você chega no lugar, ele abastece tudo certinho. Oxe, o que é isso? Mas se caso eu quiser, olha que legal o que dá pra eu fazer. Dá pra eu desativar a gravidade zero aqui nesse lugar, ó. Aperte pra poder desativar. Aí a gente desativa e não dá mais pra poder ficar andando daquela forma. Aí a gente já dá um grauzinho. Aqui vai ter escudo. A gente consegue melhorar várias coisas entrando nessas áreas azuis aqui, tá ligado? Essas partezinhas azul, claro. Nossa, eu tomei dano de algum lugar. Meu Deus do céu, de onde que eu tomei dano, véi? Ah, esse daqui, né? Esse daqui é tipo como se fosse um sensores aqui pra poder... Pra poder impedir a gente, né? De entrar aqui no lugar. Aí se caso eu tiver com pouca vida, eu aperto 3 aqui pra usar a bombinha de asma. E se eu tiver com pouco escudo ou sem escudo, eu aperto 4 pra poder repor ele através de um cabo USB. Só que eu não consigo repor porque eu não peguei nenhum escudo ainda. Eu, por enquanto, só tô com a minha vida mesmo. Aí, ó, essa partezinha aqui é onde interessa a nós, ó. Onde a gente vai entrar pra poder meter o louco pra cima dos caras. A gente vai vindo mutuando, já vamos usar os negócios aqui. E aí sempre vai vindo novas hordas, tá ligado? Sempre vai vindo nossas hordas. Nosso objetivo é subir aqui e clicar pra poder abrir o cofre, mano. Olha que louco. Calma aí, vou jogar aqui. Olha que bacana, velho, que é a animação quando a gente vai abrir o cofre, mano. Pra poder posicionar. É um Mega Drive, mano. Aí ele sopra a fita. Ela, no caso, né? Sopra a fita e posiciona. Cara, isso é muito legal, mano. Tem muita referência da SEGA aqui nesse jogo. Tanto que o nome do negocinho é Segadora, né? Enfim, achei muito louco. Achei bem da hora esse daqui mesmo, mano. Eu quero pegar uma bombinha especial, velho. Pra eu poder conseguir tumultuar. Ó, e aqui... Nossa, olha que louco. Esse daqui foi um dos caras do nosso time que colocou no chão, mano. Pra poder botar fogo nos inimigos, mano. Caraca, que loucura, mano. E aí a inteligência artificial vai ficar basicamente spawnando aqui no mapa, né? Vai ficar spawnando aqui nos lugares pra poder impedir a gente de abrir o cofre, né? E aí, no caso, essa inteligência artificial também vai ficar atirando no próprio Mega Drive. Que é como se eles atirassem na chave pra parar de abrir. Aí vai dando uma contornada legal. Olha que louco, mano. É literalmente a fita, cara. Que tá contornando legal. E quando a gente abre o cofre aqui, ó. Vocês vão ver. Mas logo na parte da frente vai estar o tesouro maior daqui, ó. Aí, ó. Já tem esse tesouro aqui que literalmente são aquelas coisas lá da aba de coleções e tal. E aí, aqui também a gente pode pegar habilidades diferentes. Daqui a gente tá usando e pode pegar power-ups pras nossas armas. No caso, você pode pegar coisa pra poder melhorar o pente de munição. Pra poder melhorar, se não me engano, a precisão também da arma, sabe? Várias coisinhas legais ali você pode pegar dentro desses cofres aqui, ó. Por exemplo, isso daqui aumenta a precisão e a estabilidade das armas. Aí já dá pra gente dar um grauzinho. Eu só não tenho coisa, né, mano? Eu gostaria muito de ter um... Gostaria muito de ter uma... Ah, eu esqueci o nome do negócio. Aqui um escudo, caramba. Consegui pegar, boa. Agora eu tenho um escudinho sincero. Peguei uma bombinha também aqui lendária. E essa bombinha eu posso estar utilizando a passiva da minha personagem, mano. Com essa bombinha que eu peguei agora. Que ela é uma bomba de espuma. E aí eu atirando nessas espumas ali da bomba que eu soltar, ela explode. Eu quero ver. Quando tiver algum inimigo aqui perto, eu vou usar pra vocês poderem ver. Aí, ó, pra poder repor o nosso escudo, se liga, ela conecta um... Mano, um SB. Parece que era um powerbank, sei lá, tá ligado? Mas o importante é que volta nosso shield. Ó, mas a mecânica de gravidade zero é muito legal, velho. Se liga. Você literalmente, ó, aperta espaço. Aí vai ficar uma bolinha, ó. Aquela bolinha indica onde o seu personagem vai parar. Se caso você quiser mudar a direção, você aperta espaço de novo, né? No caso, botão de pular. Pra poder fazer um desvio de rota. Ou então você vai apertando pra um lado ou pro outro pra poder conseguir tumultuar. Ah, eu acho que aqui é um bom lugar pra poder usar essa granadinha, ó. Aí você joga ali, ela faz uma parede. E essa parede, quando eu especificamente atiro, ela explode. E aí detona qualquer inimigo que tiver ali perto também. Isso daí é uma das passivas dessa personagem aqui que eu tô usando. Olha lá como explodiu todo mundo, moleque. Que bagulho doido. E aí é legal que cada lugarzinho desse daqui que a gente entra, a gente vai podendo pegar item pra poder ficar melhor armado, né, mano? No caso, tem uma estação, ó. Aqui a gente pega as coisinhas. Pode pegar escudo, né? Coisa pra poder repor o nosso escudo total. Pode pegar aqui coisa pra poder aumentar o dano da arma. Só que no caso aqui eu já tenho isso. Coisa pra poder melhorar a habilidadezinha, né? O dispositivo ali que eu já tenho. Que no caso é uma granada. Essa daqui que eu tenho é a da espuma, né? Que eu tô utilizando. E se eu aperto X, ele troca pra essa outra aqui. Que é basicamente uma granada de fragmentação. Aí você pode melhorar a sua habilidade também. Igual a minha tá nível 3, roxinho. Agora vai pra nível 4, lendário. Então isso daqui significa que eu vou causar mais dano ainda nos meus inimigos. Aí agora é o cara que colocou ali e aí já vai a fitinha da cega fazer o trampo dela, tá ligado? A gente só tem que segurar a onda enquanto o negócio tá rodando ali. E aí vai aparecendo tropas e tudo mais. Nesse modo aqui, igual eu falei pra vocês, né? Isso daqui é literalmente um modo só contra bots. No jogo normal, além desses bots que estão aparecendo aqui, que vão aparecendo conforme o cofre for abrindo, também vai ter jogadores de outros times pra vir aqui meter o louco, mano. E esse cara é safado, velho. Esse cara vai mesmo. Esse cara não tá nem aí pra nada não, mano. Esse cara mete o louco. E ali na parte da esquerda em cima, né? Esquerda superior, tá a quantidade de dinheiro que a gente tem. No caso ali, mostra a quantidade de dinheiro de todos os times. Só que como só tem o nosso aqui, né? De seres humanos reais. Aí só tá mostrando um time ali em cima mesmo. Aí a gente já vem aqui, ó. Já pega o disquinho da galera, tá ligado? Aí mais coisas pra poder melhorar a arma. E cada vez, mano, o seu time vai ficando melhor, tá ligado? Cada vez o seu time vai ficando mais bem preparado. Se caso alguém do seu time for eliminado de vez, você tem um pontinho pra poder reviver ele, que é um ponto de respawn. Nossa, e tem muita referênciazinha, mano, de música aqui, velho. Eu não sei, inclusive eu tô com medo de dar problema com direitos autorais, mano. Porque eu vi que aqui tem um modo streamer, e eu não sei se é com relação... É, eu acho que é por causa do áudio mesmo, hein? Aqui, ó, se liga. No áudio, o modo streamer. Ativar o modo streamer vai desativar qualquer música e áudio licenciado, porque o jogo possa ser transmitido publicamente, sem que seja licenciado devido a questões jurídicas. Ah, mano, eu só vi isso daqui agora, velho. Mas não tem problema. Se caso der algum tipo de treta aí no YouTube, com relação a direitos autorais, eu desativo aí o negócio antes, tá ligado? Eu desativo na edição e GG. Ó, agora que a gente tá com mais de 10 mil, se eu não me engano, o mínimo é 8 mil, pra poder liberar a área VIP. Aí, quando a gente tem essa quantidade de dinheiro, ele fala ali em cima, vá à zona de fuga, que é onde... É a área, né? É o local onde nós e o nosso time vamos poder fugir, vamos poder sair fora daqui do mapa. Aí, aqui na frente, é a área VIP, que é um lugar onde a gente vai ficar e tem que proteger. Aqui, a gente tem que sobreviver pra poder conseguir sair fora. Aí, eu tenho que defender a zona de fuga, porque a gente tá com mais dinheiro. Aí, a gente conseguiu, porque, né, eu acredito que é porque era só contra os bots mesmo. Então, no geral, é isso, galera. Com relação à beta fechada do Ienas, eu não me aprofundei tanto assim na partida, porque meu objetivo era só mostrar pra vocês como é que ela funciona como um todo e mostrar a estrutura do jogo também. Mas, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago uma partida completa jogando contra players e tudo mais pra vocês poderem ver o quão mais tenso que é geralmente aqui enfrentar jogadores de verdade, beleza? No mais, é isso. Brigadão mesmo por todo o apoio. E é nóis, gente. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui!